12 milhões de reais foram liberados hoje para obras de reconstrução dos estragos causados pelas enxurradas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Também nesta terça-feira, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, foi até o estado do Rio para visitar as áreas atingidas pelas enchentes e acompanhar de perto a situação. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil, o número de mortes na região serrana do Rio subiu para 26.